Você tá maluco? Arma deleta, mano. Então, eu rodei 5 caixas, peguei o contrabandista e já comprei ela de cara. Ah não, tipo, por exemplo, se eu tenho... É... Se eu tenho uma grana um pouquinho a mais ali, eu rodo mais umas 5, 6... É, 10 caixas. Vem arma não me dirige agora, vamos ver se vai prestar, né? Oi? Vem arma nova de Engie, vamos ver se vai prestar. Não sei qual. De Engie é difícil vir uma arma com... Essa que é truque. É muito difícil vir uma arma com de Engie. Passa, mano. Passa, mano. Essa grana está segura. Precisamos entrar. Vou colocar uma mira 3x aqui, tá foda. 3x? Se eu ser gay, tá viado. Você tá maluco? Eu me bato pra jogar com a 2? Vamos. Rapaz, peguei a arminha que eu sempre quis, mano. Eu voltei a jogar... Eu também quero ela, não tem ela não. Eu voltei a jogar essa daqui quando tinha acabado a... Arranque dela... O passe dela. Ou seja, faz um mês que eu voltei. Um mês, dois meses, acho. Não. Uns 3 meses já que eu tô... Voltei. Sei lá. Se você mata o perdido. Isso aqui deu boa. Ah, eu pensei que era um recurso. Vou colocar só em Engie, não vou... Já terminou. E o pá do PNKS. Excelente. Agora, coloque o C4 na porta com seus recursos, é de boa. Aqui não dá muito boot. É de boa. Agora, encontre um terminal para acessar o network Blackwood. Vai até deslizando pra dar um pouco mais de... Se vocês não suportarem... Se vocês não suportarem... E aí, aí. Esse é o... É a parte mais chata que o Magic Kids joga. Tips. Os Terminals devem ser em um lugar de direção. Peraí um tiro aqui. Eu vou ficar na ponta 50 ali. Se os senhores não sejam. Aí... Acho que eu caí. Aqui é ele. Não temos nenhuma surpresa, time. Neutralize eles todos. anchando. Microfunda aqui. Não dá pra fazer uma baguncinha aqui lá no TGP. Não é, ela é horrível. Não tem recursos. Pra HHS... Acho que não. Ah, tranca muito. Traca? Traca. Ué, o que que deu? Não sei. Deu uma travadinha pra mim. Travou também. Ok. Trabalho de reenforçamento inimigo perto da sua posição. Agora, preencher o terminal até a instalação completa. Muito boa. Cara, mas na minha opinião ainda só tem uma arma gold assim que veio. Que massa, cara. É boa. Só teve uma até hoje. Ah. MPX. Ah, tá. Ela era a única arma que valia a pena você pegar a gold. E a galera demorou muito pra descobrir que ela é tipo perfeita. Era perfeita. Qual arma? Ah, MPX. Segui MPX de range. Era do NA ainda. No BR ela já veio... Quer dizer, no comecinho quando veio pro BR ainda ela prestava. Mas já não era mais a mesma coisa, né? Agora você vai dar uma... É alguma das armas hoje, né? A Black Eagle. A Black Eagle não muda muita bosta. Eu não jogo de Magic. Eu odeio essa classe. Pô cara, eu comecei a brincar de médico. Eu sempre tive um certo preconceito com o médico. Só que eu sempre reconheci que médico é uma das funções mais importantes do jogo. Cara, se o médico não tem uma visão direita do jogo, você perde em um PVP. Competitivo, né? Eu digo. Tem sim. Eu cansei de perder ranqueada porque não tinha um médico decente na line. Vai ser verdade. Olhando por esse lado. Eu sei que eu não sou médico. Eu sou um dozeiro, é diferente. É. Mas eu quero aprender a jogar tipo a fuda e médico. O Itachi ele é muito médico. O Itachi ele joga muito e médico. Eu gostava de jogar PVP com ele. Tá tarefado pra caralho. Eu sempre curti end. Eu também, sempre joguei de end. Eu jogo bem de end. Eu jogo... Desde o tempo da Cris. Tá maluco, eu jogava muito de Cris. Mas tu lembra da Cris Traw, velho? Deletável? Era a Sard hoje. Naquele tempo, a arma boa de médico era aquela que parece uma... Aquela que tem a versão de inverno. A BRB? É. Não. A VPR era a meta. Meta a meta. Mas, tipo, antes de você pegar ela, tinha chão pra você pegar essas armas, cara. Não era fácil. A VPR era, tipo, uma das últimas que você liberava. A não ser que você desse ponto a bunda, né? Eu tenho a Sard. Vou pump aqui até hoje. É, também tenho. Blackwood tem reenforcimentos. Só que eu peguei, tipo, muito tempo depois dessa conta. Porque essa conta é do NA. Eu jogo esse jogo desde 2014. Só que eu jogava, parava, jogava, parava. Na verdade, eu fiz o beta, né? Eu fiz o beta quando ele lançou na Lug. Eu peguei um tempo, aí eu parei com ele. Eu vou voltar, cara. Aí, no meu primeiro ban que eu levei... Por injúria. Aí, eu fui para o NA. Falei, porra, que jogo de tiro é esse que eu não posso xingar os outros? Aí, eu fui para o NA. Onde eu fui muito mais feliz. Muito bom, velho. Ó, fez. E eu tava jogando... Eu tava jogando Warzone antes de voltar pra cá. Ah, não. Warzone é muito bom. Tem um tempo atrás que eu queria entrar no clã, né? Pô, antes ele falou comigo, mas de repente ele sumiu. Eu sumi. Não, mas eu sumi porque eu não fiquei nem por causa do Warzone. Foi porque eu tinha que fazer um projeto aqui, entregar e... Não deu pra continuar jogando. Aí, eu voltei. Agora eu tô fina. Você trabalha com projeto? É, eu tô fazendo um curso de programação, entendeu? Massa, cara. Eu queria fazer um curso desse. Ah, eu tô fazendo online, aí eu vou... Me falta inteligência. Não, mas... Se você for esforçado... Tiver vontade de aprender, sabe quem for. Não, mas eu tenho muito... Eu não consigo fazer um curso online. O único curso online que eu consegui fazer a forma de inglês. E olha que nem terminei ele, tipo, a fundo mesmo. Eu tava desenvolvendo com um amigo meu um projeto de Ragnarok. Não sei se você sempre conhece. Sim, pô. RPGs daço. Aham. Eu joguei muito RPG. Até esses tempos atrás eu tava jogando... New World e... Ah, New World eu sempre quis começar a jogar, só que... E outros drones online. Nunca conhece. O New World eu joguei muito o primeiro Alpha, o Alpha 2 e todos os betas eu joguei também. E daí quando o jogo lançou, tipo, nada de novo, nada de novo, nada de novo. Agora que eles lançaram uma atualização que eu vou até entrar pra dar uma olhada como que tá. Achei lá, como é que tá? Repetitivo. Travou de novo. Não é travou, é todo final de York. Ah, tá. É na quatro que é os escudeiros, né? Ou na sete? Não lembro. Mano, eu também não lembro mais não. Tô jogando pelo bumbum. Na quatro é escudeiro e demonidor. Eu gostava de Cabal. Já jogaram Cabal. Demais da conta. Cabal, Lineage, Bull. Weed. Eu nunca curti, cara. Eu sempre achei meio sem... É agora, mano. É quatro, eu pensei que era três ainda. Cabal era top, hein? Legion. Legions online. Esse nunca joguei. É bom até hoje, né? O que se fala? Ah, Perfect Ward também. Isso fez história da minha vida, viu? Nossa, tinha um que a Lug me apresentou. Só que daí, quando eu descobri na Lug, eu fui jogar o... Porque eu não queria jogar o da Lug. Já jogaram o Arqwer? O Forsaken. Sabe um joguinho que eu joguei bastante também, que era muito famoso na época? D.D.Tank. Cara, D.D.Tank sempre foi muito ruim. D.D.Tank. Duas partidas disso. Ah não, esse era o outro jogo ruim. Na minha opinião, claro. Tinha muita gente que eu curti. A opinião é igual o cu, né? Cada um tem a sua. É bom, eu curtia jogar... Quer dizer, eu sempre tive interesse de aprender a jogar... Tíbia. Aí quando eu vi aquele gráfico de calculadora deles, eu desanimava. Pô, então você não vai jogar Ragnarok nunca. Não, mas Ragnarok eu era criança. Era o que rodava. Era diferente. Fez parte. E depois eu fiquei exigente, né? Depois eu fiquei nojento. E a programação daquele jogo dele é chata. É tudo em ser mais uma vez. Só que Tibia era muito complexo. Eu joguei um pouco de Tibia. Eu admiro quem mais. Take them out, guys. Each and every one. Ataxar. Esse fudeiro chata daqueles que estão lá longe. Vai morrer. Copying the worm through the network. Pocado. Cara. Jogar esses negócios aqui era tipo o maior desafio. Hoje em dia com os equipamentos que a gente tem. Os equipamentos e com as armas. As armas não. É, bom, as armas. Mas equipamento principalmente. Ele fala que esse Snowstorm é o melhor pra jogar aí, né? Copying. Eu tô com ele, cara. Eu só não tenho ele de sniper, cara. Porque não deu tempo de pegar quando eu voltei a jogar. É isso que eu fiz as missãozinhas tudo tipo em um dia praticamente. Aí eu de sniper eu olhando. Jogo de sniper, cara. Que que eu vou pegar essa amostra? Eu sou tão azarado que quando eu voltei a jogar. O... O Rock Solid fazia três dias e tinha acabado. Eu não consegui pegar o set. Você é mais arrombado que é então. Porque esse daí é um metro. Porra. Aí eu consegui fazer... Aí eu consegui fazer aquele Paranáue lá no site. Pra pegar por quinze dias. Só que acabou hoje. Ah, cara. Mas tipo, tu que joga de Ange. Eu mesmo. O Rock Solid, eu jogo de Blackwood. Não, o Blackwood ele te deixa silencioso. E tá atacando também, velho. Sim. E é muito arrombado, né? Por roubar de ser Blackwood, gente. Se chega perto do carro, os caras nem sabem, velho. É muito foda. Só mete bala. É bom pra jogar e é PPB, né? Eu só jogo isso. Ah, meu. Pode jogar um mata-matinha aqui também. Ah, eu jogo desenho de Free Foral. Só que eu não curto jogar Free Foral, não. Ó, cara, eu não jogo Free Foral, né? Eu não tenho sapo pra marcadores de respawn. Eu só vou no Free Foral pra fazer as missões rápido. Todas elas. Estão no boot. Estão no boot. Vai rodando. Nós não temos nenhuma surpresa, time. Neutralizá-los todos. Será que a linha vai voltar a jogar? Qual que é o final desse mapa aqui que eu não lembro? Tipo, acabou as ordens, acabou. Destruiu um tanque. Pra caralho. Tchau. Tchau, vou ver. Tá ligado, mãe. Tchau, eu vou ver. Tchau. Entrando com a linha. Tem que reparar aí, se passar mais um tiro, nós perdemos, repara aí. Pode reparar? Uhum. Mais um tiro na nariz. Estão deixando passar tiro, pô. Mas não sei onde que tá passando tiro, cara. É aqui do meu lado, tá suado, pão. Tá dando tracete aqui. É o gol nele. Ah, é o... É o cara do mazuque ali, ó. Embaixo, p***. Bazuqueiro. Ajuda ele ali, ô mole. Fica junto com o sniper pegando os... Eu já tô aqui, moço. Tá nervoso. Só cai nesse lado aí, de lá de cá tá tranquilo. Xixi, amor de ruim aí, sniperzão. Tem 90 nessa praga ruim aí. Dá uma segurada aí, que eu vou pegar minha arma. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Headshot RJ. Não tem nada, cara. Passa, porque os PC tá pegando com força aí, viado. Internet da xixi, porra. Ele mora lá, não tem muita opção, segundo ele. Cara, o gerador tá levando muito tiro aí desse lado aí, viu, gente. Eu vou, eu posso... Ok. De novo. Não é aqui, não. Vocês falaram que tava pegando tiro, não. Do lado de cá, velho. Só se for da ponte ali. É, eu tava olhando aí, tava passando alto esse dinheiro. Ué, aqui vocês tá com match aí, desse lado aí é foda mesmo. Coitado. Eu compreendo. O brasileiro tá cansado ali. Vixe, nem falha. Mas a gente finge que nem é bom. Pior que eu tô com um solo mesmo. Tô cansado. Tô cansado de quê? Faz nada. Coitado, trabalho isso tudo. Só corre o terminal até a instalação completa. Você é maluco. Transporte no caminho para sua posição. Não deixe aquele helicóptero de atleta. Muito bom. Muito tranquilo. Aí, ó. Na ponte aí, ó. Agora eu tenho esse PC pra mim. É só falar. Jogo mal otimizado, velho. Meu, velho. A pior função é a do médico nesses mapas, né, mano? O meu tá dando... Ele tá andando sozinho, cara, agora. Pode ir, Sarnaldo. EPC, all back. Dá o mapa, porra. Carlos all back? Eu não consigo pegar o escudeiro ali. Tem que pegar o bazuqueiro ali, ó. Colocando. Aqui não tem. Alguma coisa. Tá show. Mas mano, esses mapas foi ridículo de fácil. Aqui tinha que vir com algo, tipo, difícil. Um mapa difícil igual o Marte, mano. É, mas sem a movimentação do Marte. Ah, cara. É o diferencial do mapa, mano. Se fosse tudo igual os mapas, já passou que bosta, que seria? Mas soubesse que ia ser esse saco aqui. Eu tinha vindo com a minha KS, pelo menos, pra upar ela. Ah, deve ter vindo com a KS também. Pegue eles, pessoal. Cada e cada um. Não tem nenhum risco sobre isso. Ah! Eu nem sei com o KS que você tá jogando na real. Ah, WP. Ah, tá. Nossa, o KS é horroroso. Nossa, eu não lembrava que esse modo demorava tanto assim, não. Mas aqui, ela... Deve ter ataque melhor. Eu curto muito a Mouser. Ah, cara. Nossa, que saudades da Scout. É, é. Ela é boa. Scout foi a melhor sniper desse jogo aqui. Tá maluco. O que eu fazia na D17 com ela não era de dois. Sabe uma sniper que eu joguei muito bem antigamente, cara? KM40. Ela é boa até hoje. Meu amigo, quando lançou esse jogo que tinha a ver é a Sheetec. Nossa. Nossa, como era bom. Alpine Sheetec. Eu era curto porque eu jogava de BSS. Tá maluco. Nunca joguei com essa pacaria. Sem dedo. Nunca joguei e nunca curti. E era de... Bom, naquele tempo ainda era mais fácil de matar a galera com ela. Tinha aquele recuo mais moderado. quem apareceu. A gente tava vendo o PVP, sai de baixo. Ela, e a... e a Kali, que é demais. Que cheguei no nóia. Era... Era uma... Agora eu vou falar para vocês, a melhor arma que eu comprei é essa Stoner, boa para jogar pvp, para brincar no pvp, boa para brincar no co-op. Stoner? Ah, eu peguei ela, estava no moço na loja lá, eu também ia pegar ela baratinha, senão eu não ia pegar ela não. No Gorgon, quando veio o passe, ela veio também, só que como eu estava pegando skin para vender, aí eu não peguei ela, não deu para pegar ela, não deu tempo, parou bem nela. Meu amigo, eu lembro que uma skin de Gorgon, a primeira sim, eu vendi a 5k, nossa. Aquele mercado lá do A3 está funcionando, só que não dá para você colocar mais nada lá. Aí foda. Depois eu mostro para ti o histórico do meu. Oi? Como você pegava as skins para vender? Eu ganhei bastante. Jogando os passos de batalha? É. Vai, eu vou plantar. É o último já, a dona? Eu sabia os times, vou plantar os bagulho aqui, mas nem lembro mais. Alguém planta do outro lado. Ganei mais. É atrás do tanque, do lado. Plantar o que? A mina. Mas não é só atirar, porra. Vai do outro lado, lá alguém. Armored vehicle moving into view, take it out. Eu não sei, cara, eu não sei nem onde está essa porra desse lado. Nossa, não tem 5 freios aqui. Mas eu estou falando que eu não sei. Eu também não sei não, porra. Mas nós dois não conseguimos plantar junto, Goldinho, eu consegui. Consegue, você planta de um lado e planta do outro. Que hora vai agora? Ai, 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 não era essa porra desse lado. Era pra plantar duas, eu ia plantar duas. O cara, eu estou aqui. Nossa! Mais sanguíbal. Olha, cara, onde que eu morri? E como, né? Agora vai ter que ser na bazooka. Eu sempre fiz isso na bazooka. É, mas já deu uma boa adiantada plantando ali. Não, dá pra destruir o carro só com a mina. Não sabia. Só que o médico, ele puxou lá. Eu ia ativar duas. Mas você viu que é o médico? Quem que é? Eu pensei que era o médico. Esquece. É o médico. Já queria me criticar. Eu não. Já mais. Tá morrendo no final dessa buceta, cara. Eu queria passar sem morrer. Temos instalado o burro. Vamos regrupar os veículos. Papai, mas demora, hein? 25 minutos, cara. Temos que encontrarmos uma matéria. Eu acho que temos que encontrarmos uma matéria. Morreu. Morreu. Nossa, que pai. É uma insígnia. Eu tinha até esquecido. E feio ainda. Feio, você já se viu no espelho? Pra ver o que é feio, rapaz. Não. Aí é só beleza. Tá bom. Você viu o que o cara escreveu ali no chat? Vi. Nossa, o Golden tem aqui uns 10 milhões de GP na conta. Só do tanque de Warbox que ele abriu, né? Fora o que ele joga. Vezes 6. Tem 16 milhões? Eu disse vezes 6. Quantos milhões você acha que eu tenho na conta? Oito, vamos ver se você acerta. Sou pai de santo, carai. Tem cara. Que cara. Que cara grosso, né, cara? Cara sem educação. Eu só tenho 3 mil. Não tenho mais que isso. 3 mil. Seu cu que é preto. É, só 3 mil. Rapaz, vou jogar com a minha armada. Eu vou jogar com a minha armada. É. Oito.